Gente, façam ganache com guia. Você tem muito mais padrão, porque você não vai gastar ganache em excesso. Você tem padrão de tudo, tá? Fora que fica perfeito, fica mais lisinho, fica mais retinho e você consegue fazer muito mais rápido. Aí você faz a técnica lá em cima, as águias sabem a técnica em cima pra cobrir, que também é rapidinho. Nina, onde eu moro não tem disco de acrílico, não tem guia, não acho, não acho. Posso fazer com isopor? Pode, certo? Qual é a medida? Sempre, sempre, sempre. Você vai pegar o diâmetro do seu bolo e você vai fazer um centímetro a mais. Então, o meu bolo tem 10 centímetros de diâmetro, o meu guia vai ter 11 centímetros de diâmetro. O meu bolo tem 15 centímetros de diâmetro, então o seu guia vai ter que ter 16 centímetros de diâmetro.